Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que bom que nós estamos juntos mais uma vez no nosso itinerário. Estamos percorrendo um caminho. A proposta é de chegarmos no final e termos uma vida mais leve. O dom da leveza tão necessário para este mundo que é tão pesado. Até aqui a gente já percorreu cinco passos tão importantes para ter a leveza do coração. E hoje nós vamos em busca do sexto passo. Tantas coisas a gente já aprendeu até aqui, sabe? Percebendo assim ao mundo, ao nosso redor, o mundo, percebendo as pessoas. A gente tem vivido uma vida que é muito corrida, muito agitada e a gente tem pouco tempo para nós mesmos. Por isso que esse sexto passo vem nos convidar à importância de estarmos sozinhos. Parece ser uma coisa um pouco triste, né? Estar sozinho. Existe uma diferença muito grande entre solidão e estar sozinho. A solidão realmente é prejudicial. É ruim quando a gente tem aquela sensação de não ter ninguém, não ter uma pessoa que vai ser o suporte, não ter uma pessoa que vai estender a mão para nos levantar naqueles dias difíceis, nos dias de tempestade, quando o vento, o contrário, bater com força na nossa vida. Solidão é aquela sensação que não tem ninguém para nos emprestar o ombro, para a gente encostar e chorar quando a gente estiver triste. Solidão é aquela sensação onde se sentimos rejeitados, abandonados por todos e de maneira muito especial pelas pessoas que a gente mais ama. Existe uma dor pior, por exemplo, que é a dor da decepção. Ela vem de onde a gente menos espera. Vem de uma pessoa que a gente confia tanto, que a gente entregou tanto, mas que fez algo que nos prejudicou, que nos fez mal, que rasgou uma ferida no nosso coração. E aí a gente se sente assim, abandonados, solitários, como se não tivesse ninguém, não tivéssemos um suporte. Isso realmente é nocivo e a gente tem que ter um olhar atento para não permitir que ninguém viva a solidão, porque às vezes está acontecendo tão perto de nós. A gente vê as pessoas e a gente não tem um cuidado, uma sensibilidade, porque a solidão, ela deixa marcas até no corpo da pessoa. A pessoa vai ficando triste, desmotivada, vai perdendo o rumo e a direção. E a gente tem que ter uma umbridade, aquele afeto, aquela sensibilidade de ir até o encontro do outro e estender a mão para levantá-lo e enxergar por ele nesse momento. Não estou me referindo a solidão. Estar sozinho não é solidão. Estar sozinho é necessário, porque chegam momentos da nossa vida que é fundamental a gente ter essa capacidade de se retirar, de estar naquele lugar onde somente você e Deus terá aquele encontro sublime e necessário na sua vida. Você sabe tão bem, a gente vive num mundo que é agitado, corrido, tantas vozes que falam ao mesmo tempo. Você levanta de manhã cedo, já preocupado em todas as coisas que você tem que fazer. Chega no final do dia, você percebeu que você está cansado, física, espiritualmente. A gente tem aquela sensação que estamos caminhando para a beira de um precipício. Não espere chegar a este momento. Não espere chegar a esta angústia de estar vivendo como a beira ali da montanha e você está prestes a cair. Não espere chegar a este colapso de sua mente. Entenda que se faz tão necessário você se retirar desta confusão, deste mundo louco, agitado e estar sozinho com Deus. E ali, naquele encontro de verdade, de sinceridade, de muita honestidade, onde não haverá mais máscaras, fingimento nenhum, você poder dizer ao Senhor, fala Senhor, que o teu servo quer te escutar. Fala as coisas que você gostaria de falar ao meu coração. Nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente gostaria. É verdade. Nem sempre Deus vai nos dizer aquilo que a gente gostaria de escutar. Mas sempre vai nos dizer o melhor. Mas eu sei que às vezes a gente tem aquela sensação, eu não consigo escutar Deus. Eu não consigo, por mais que eu me esforce em estar sozinho, em rezar, eu não consigo escutar a voz de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus fala muito baixo. E é difícil a gente escutar Deus se a gente não silenciar o nosso coração, silenciar as tempestades. Vai ser difícil a gente ouvir a voz de Deus se a gente não se desconectar deste mundo que é muito barulhento. Tantas vozes que falam ao mesmo tempo e a gente não tem essa capacidade da escuta. Quando a gente começa a exercitar isso, e esse é o nosso sexto passo, estar sozinho. Quando a gente começa a criar hábito na nossa vida em escolher aqueles lugares, seja no silêncio de nosso quarto, num contato com a natureza, seja qual for o lugar. Mas aquele lugar onde não existirá outras vozes, a prática vai fazer com que você comece a escutar. As coisas vão se tornar mais visíveis aos teus olhos. Você vai começar a entender a vontade de Deus na sua vida. Eu sei que às vezes a gente é tomado por esse cansaço, esse abatimento. Até Jesus precisava de momentos onde ele estava a sós. Se você pegar o Evangelho, durante tantas vezes Jesus se retira para estar sozinho, para orar, para rezar ao Pai. Tantas vezes ele necessita destes momentos de se desprender dos discípulos, de deixar os discípulos à parte e ir naquele momento de oração, onde para ele também era um descanso. Descanso da alma, da mente, do corpo. Quanto mais nós precisamos disso também. Precisamos exercitar estes momentos onde não existirá mais outras vozes, mas somente a voz de Deus. Tem uma passagem do Evangelho que talvez explica isso. Lembra da figura de João Batista, que foi o precursor de Jesus, aquele que veio apontar o caminho e falar que Jesus era o Cordeiro de Deus? O lugar que ele escolhe para pregar é um deserto. É engraçado, porque por que não foi as praças, as cidades onde tinha tanta gente que a sua voz pudesse ser ouvida por mais pessoas? Por que um deserto onde não tem ninguém? Um lugar sem vida, sem pessoas? Porque no deserto era um lugar de silêncio. O deserto era um lugar onde não haveria outras vozes. E as pessoas que iam até João tinham a sede de estar a sós, de ouvir a voz de Deus. As pessoas que se dirigiam ao deserto iam com o único propósito de, no momento ali, de estarem sozinhas, elas pudessem escutar a voz de Deus. Por isso que João Batista vai para o deserto, para aquele lugar onde não existem outras vozes, não existem tantas pessoas que falam e falam ao mesmo tempo. Diante de nossas angústias, de nossos dramas, diante das dificuldades que a gente enfrenta, nem sempre alguém que a gente acha que terá uma resposta para a nossa vida nos trará aquilo que é correto. Nem sempre as pessoas que a gente confia tanto nos dará o verdadeiro conselho. A gente precisa estar a sós. A gente precisa escutar aquela voz que vem do alto, que vem de Deus, que vai nos orientar, que vai guiar a nossa vida. A gente precisa ter um tempo para nós também, no final das contas. Você usa o seu tempo livre para quê? Para estar rodeado de tantas e tantas pessoas? É claro que é importante a gente valorizar os nossos amigos, valorizar as pessoas, mas tenha um tempo para você. Tenha um tempo onde você vai fazer as coisas que você gosta de fazer, até não fazer nada, gente. É tão importante. Hoje eu não quero fazer nada. Eu quero somente estar sozinho, deitado na cama, assistindo TV. Não importa o que você esteja fazendo. O que importa é que você tenha esses momentos do descanso da alma, os momentos sublimes, onde você vai fugir da agitação, da correria. E é tão importante também você aprender a enxergar as coisas pequenas, as coisas simples. Talvez você não se dá conta disso, porque você está muito preocupado com aquilo que é grande, com aquilo que é extraordinário. Você tem se esquecido de valorizar o simples, ter esses momentos, contato com a natureza, enxergar as cores, enxergar a natureza, enxergar os animais, as pessoas. Enxergar a tua vida de uma outra ótica, de forma diferente. Portanto, quando você se retirar, seja uma vez no seu dia, cinco minutos que seja, tenha presente isso no seu coração. Vale a pena a gente guardar um momento de nossa vida para nós mesmos. Ter um momento de oração, de descanso, descanso da sua alma. Exercite durante essa semana, então, esta leveza, que é estar sozinho. Não se exclua do mundo, mas tenha momentos de você estar sozinhos contigo mesmo. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. É muito importante também. Espalhe esse vídeo para outras pessoas. Espalhe esse vídeo para outras pessoas.